nos ajudando aqui, o nosso mercado tende a buscar uma recuperação e, por isso, acredito que... Olá, amigos e amigas da Focalize! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui desta sexta-feira. Bomberga aqui de volta. Semana passada fui brilhantemente substituído pelo Júlio. Tirei uns diazinhos de folga. E, aliás, eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Rafael, eu caminhando no calçadão lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, e, de repente, alguém me chama. É o Bomberga, eu de máscara, né? Eu olhei, ah, sigo vocês no YouTube e tal, assisto, então. Combinei, Rafael, um abração se estiver assistindo aí, escreve aqui embaixo nos comentários. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, é muito legal quando a gente acaba encontrando as pessoas por esse Brasilzão afora aqui, que nos acompanham em vídeo, muitas vezes a gente acaba não tendo essa oportunidade de conhecê-los. Então, um grande abraço. Muito bem! Bem, entrando diretamente aqui no nosso tema principal, que é falar do que aconteceu com o nosso mercado, o nosso índice, ele vinha fazendo um movimento corretivo, que já tínhamos antecipado a possibilidade e marcado as zonas de prováveis suportes. Sendo que o suporte mais forte nesse movimento seria nos 125 mil pontos, que é justamente a cabeça do pivô, onde foi aquela grande expectativa de novo rompimento de topo, levou algum tempo que o índice conseguiu retomar os 125 mil pontos, então tínhamos uma expectativa desse rompimento. Quando acontece isso, geralmente esse patamar passa a ser uma região de referência de suporte, o que era resistência, vira suporte. E foi exatamente isso que acabou acontecendo, nosso índice essa semana, como vocês já podem verificar aqui no gráfico, ele fez um movimento de continuidade de movimento corretivo, ele vai até os 125 mil pontos, coincide com a média de 55 semanas, que é essa linha amarela que vocês têm aqui no gráfico, e no pregão de hoje, forma um grande engolfo de alta, que é uma figura quando em movimentos antecessores, ou seja, o movimento estava de queda na terciária, quando ele surge, com queda ao contrário, ele nos permite afirmar que estamos diante de um movimento de reversão. Então, feita a correção, expectativa nos 125 mil pontos, foi atingido os 125 mil pontos, um pregão de bastante força compradora hoje, acabou proporcionando essa movimentação a favor. Depois vou mostrar o que aconteceu lá nos Estados Unidos também, que acaba colaborando um pouco com isso, especialmente os dados de novas vagas criadas de empregos, que chegou a 850 mil vagas, o que reforça a tese de forte recuperação econômica na principal economia do mundo, e não adianta, né? É a locomotiva, e a locomotiva puxa o resto dos vagões. Então, teve forte influência, sim, a contar também alguns outros elementos internos aqui, principalmente em relação às negociações do pacote de alterações fiscais que foi proposto na semana passada, que provocou um certo estresse nos mercados, parece que as coisas já começam a se ajustar, e o mercado começa a refletir isso também no preço dos ativos. E eu queria mostrar para vocês o gráfico semanal do Ibovespa, sempre gosto de dar essa comparada, porque olha só o que acontece também no semanal, que reforça a tese de que talvez a gente esteja diante da possibilidade de uma nova arrancada de alta do índice, né? Então, fez a correção, encontrou um forte suporte, uma base interessante, e no semanal, olha onde é que estava a média de 9, exatamente nesse patamar, e o que acontece no semanal? São três semanas corretivas, a quarta semana faz mínima, testa a cabeça do pivô, testa a média de 9 semanas, a média de 9 semanas muito importante aqui, pessoal, não virou para baixo, ou seja, é uma primeira referência para ficarmos atentos, ela não ocorreu, a média não virou para baixo, e olha só a formação, esse martelinho na região de suporte no semanal também. Então, isso é um claro sinal de que estamos diante de um padrão de reversão, e muito provavelmente a gente retome a alta e vai em busca daqueles 140 mil pontos, que é o próximo patamar que eu já demonstrei para vocês em outros vídeos aqui do nosso canal. Vamos dar uma olhadinha o que aconteceu com o dólar, o dólar também, nesse momento, sem nenhuma surpresa, nós tínhamos a nossa LTV, o índice, ele vinha testando a média de 9 nos repiques, e atingiu aqueles 4,88, que também tínhamos comentado que era um patamar provável de teste, se fosse a região do 5 perdida. A região do 5 foi perdida, o dólar faz o repique, e olha onde ele para, para exatamente na LTV, para exatamente na linha da média de 21 períodos. Ou seja, cenário claro de repique, e tudo indica que o dólar também volte a oferecer movimento descendente e a bolsa movimento ascendente. O juro futuro não teve grandes alterações, ele permanece um pouco mais lateralizado, DI24, ele estabiliza dentro, deixa eu só achar aqui o gráfico do DI24, DI24, aqui está ele, então reparem que ele agora está um pouco mais lateral, testou a média de 55, retomou e está aqui naquele patamar entre os 7,70, 7,80, ainda refletindo aquela expectativa da subida de taxa de juros curta maior do que aquela esperada há um tempo atrás. falamos aí em 4, 4,5, agora já se fala em 6, 6,5. Então, obviamente, isso se reflete diretamente na taxa do 24, e aqui não tem nenhuma surpresa nesse momento, então não chega a atrapalhar em nada a movimentação. E quero dar uma mostrada para vocês, o que aconteceu com o fluxo de capital estrangeiro, é muito importante que vocês visualizem isso, reparem que o mês de junho fechou com mais do que o mês de maio de entrada, ou seja, de novo, 16,6 bilhões de entrada de capital. O gráfico, se formos avaliar o gráfico de acumulação, vejam só, é uma linha absolutamente ascendente durante praticamente todo o período depois de março, atingindo o ápice acumulado agora em junho de 21, ou seja, os estrangeiros continuam trazendo dinheiro para o nosso mercado, então já temos um acumulado bastante robusto do ano inteiro. E olha só o que acontece com o S&P, especialmente no pregão de hoje, nós estamos visualizando o nosso índice americano com um novo recorde histórico, Nasdaq, como vocês podem verificar, oferecendo rompimento de topo histórico também, e não diferente de Dow Jones, que praticamente também já oferece, está muito próximo de romper topo histórico. A situação na Europa, ela ainda não é de rompimento, como nós vamos verificar aqui no gráfico, mas ela lateralizou, mas ainda lateralizando em topo. Então, o que nos chama a atenção com bastante força, ainda é o comportamento de S&P e Nasdaq, muito, mas muito fortes, refletindo toda essa expectativa de pujança econômica que o mercado americano parece oferecer. Os próprios Treasuries baixaram do 1,50 ao ano, se tinha uma expectativa, com a declaração há duas semanas atrás do FED, que lá em 2023 pode ter aumento de taxa de juros, se tinha uma expectativa em relação a isso, pelo contrário, os mercados acabaram se acalmando e já baixamos de 1,50 e isso é injeção na veia de novo, em renda variável no mercado americano. Invariavelmente, isso acaba nos ajudando aqui, o nosso mercado tende a buscar uma recuperação e por isso acredito que marcamos fundo nesse movimento e teremos uma retomada bastante interessante de alta aqui nos próximos dias, quem sabe já indo em busca daqueles 140 mil pontos. Desejo a todos um ótimo final de semana, espero que continuem me seguindo, não deixem de acompanhar o nosso Instagram, todos os dias temos publicado conteúdo novo, está bem bacana, se inscreve lá no Instagram para nos acompanhar, se inscreve aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo, tem o nosso grupo do Telegram que a gente atualiza diariamente informações para vocês também, isso tudo gratuito pessoal e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena 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 Crian